A gente começa o Jornal do Rio de hoje falando de eleições e por isso temos uma entrevista com o juiz Bruno Bodar que é responsável pela fiscalização de propaganda na internet. Bruno, muito obrigada pela participação aqui no Jornal do Rio. Obrigado Yasmin, obrigado a Band pela oportunidade de informar o eleitor, candidatos e partidos sobre as regras para as eleições deste ano. Pois é, doutor Bruno, mais de 2 milhões de pessoas devem ir às urnas porque é ano de eleição. E aí, quais são os desafios, vocês que fazem parte do colegiado, responsáveis por essas fiscalizações, nessas eleições quais os principais desafios, principalmente na internet, o combate às fake news, aos discursos de ódio? Sim, é importante ressaltar que a justiça eleitoral é uma parceira tanto do eleitor quanto dos candidatos e dos partidos. Acho que é do interesse de todo mundo que tenhamos regras limpas e um ambiente saudável de discussões para que os candidatos apresentem suas plataformas e para que o eleitor esteja corretamente informado para saber em quem ele vai votar. Então, um grande desafio é impedir que sejam propagadas informações falsas, informações depreciativas, informações inexatas sobre candidatos e que possam confundir o eleitor para que eles mudem, de certa forma, a sua intenção de voto. Então, a justiça eleitoral está comprometida com o combate à desinformação que o eleitor pode acessar diretamente o site do TSE para noticiar alguma irregularidade, alguma desinformação que esteja sendo veiculada, inclusive quanto às notícias falsas propagadas sobre a não confiabilidade das urnas eleitorais, contrariando as evidências dos últimos mais de 20 anos de funcionamento das nossas eleições com urnas eletrônicas. E a justiça eleitoral vai encaminhar essas notícias diretamente para as plataformas para que elas tomem providências e, se for o caso, retirem esse conteúdo do ar e os fatos serão investigados também para que as providências sejam tomadas contra os responsáveis. Pois é, doutor Bruno, isso que eu ia te perguntar. Quando um abuso é detectado, quais são as punições? Sim. A legislação prevê punições que variam de acordo com a sua natureza. O fake news, por exemplo, desde o ano passado, passou a se tornar crime eleitoral. Então, a depender da situação, é possível a configuração de crime para quem divulga informações falsas no período eleitoral. Em outras situações, isso pode ser já a remoção do conteúdo da internet, pode ser já a suspensão desse conteúdo. Então, tudo depende do que está sendo envolvido na situação. Em certas situações, pode ser que se configure um abuso de poder político ou abuso de poder econômico por parte de quem está financiando essas desinformações ou essas propagandas eleitorais ilícitas. Isso pode ser já uma medida que, porventura, caça o diploma do candidato, gere uma suspensão dos seus direitos políticos. Então, as medidas a serem tomadas podem ser muito graves. O que chama a atenção e acredito que traz também uma certa preocupação é que a resolução não traz nenhuma palavra em relação a alguns aplicativos. E aí, como é que fica a fiscalização quanto a isso? A resolução e a legislação também trazem previsões genéricas sobre a prestação de propaganda eleitoral na internet. Portanto, há determinados mecanismos que são comuns a todas essas plataformas e elas têm que observar as mesmas regras. Por exemplo, impulsionamento de conteúdo é algo que a nossa legislação permite, mas é um gasto de campanha. Isso tem que ser transparente. Portanto, qualquer plataforma, independentemente da sua natureza, que deseje disponibilizar impulsionamento pago de conteúdo de propaganda eleitoral, precisa se cadastrar perante a justiça eleitoral e seguir diversas regras sobre a transparência disso para o eleitor. O eleitor precisa, ao receber um conteúdo impulsionado, saber que aquilo está sendo pago, por quem está sendo pago e quem é o responsável por esse impulsionamento. Então, pouco importa qual é a plataforma de rede social envolvida. Se não seguir as regras, não se cadastrar perante a justiça eleitoral, isso será propaganda eleitoral ilícita e as medidas tomadas contra essas empresas podem ser graves. Pois é, e aí no dia 16 começa a permissão de propaganda oficial. Exato. Começa o período de propaganda eleitoral. E aí o eleitor deve ficar atento, porque a gente estava falando de fake news, para não acreditar em tudo que é circulado pelas redes sociais. E parece que todo mundo perdeu um pouco o controle. Então, todo mundo acredita muito no que vê, sem antes confiar naquela fonte, sem antes verificar aquela informação. Então, fica o alerta também, né? Exato. E a justiça eleitoral tem lá o seu site para checagem dessas informações. Sempre que o eleitor estiver em dúvida se algo é verídico ou não, procura o site da justiça eleitoral, que lá há diversas informações que são, às vezes, requentadas, né? Cada eleição são reencaminhadas as mesmas notícias falsas e a justiça eleitoral já tem um site compilando isso tudo. E se for algo novo, podem encaminhar essa notícia, que isso será averiguado, a parceria com agências de checagem, para que o eleitor seja informado. É, e um dos canais de denúncia, o Disque Denúncia, né? O eleitor pode ficar à vontade também para procurar e passar essas informações. Exato. Tem esse novo sistema de combate à desinformação disponível no site do TSE. E, além disso, nós temos o e-denúncia para o encaminhamento de notícias de irregularidades envolvendo propaganda eleitoral, que também está à disposição do eleitor. Doutor Bruno, em meio a esse cenário, né? Assim, de propagandas na internet, a sua área mais específica, né? O maior desafio, assim, para cuidar e fiscalizar tudo isso? É, é um grande desafio o volume de informações, né? Os bilhões de conteúdos que são compartilhados na internet. E a gente precisa de parceria com essas empresas que são responsáveis por essas plataformas para que nos ajudem a fiscalizar efetivamente isso. Para a nossa felicidade, a Justiça Eleitoral tem feito convênios, né? Parcerias com essas empresas que têm realmente se comprometido em utilizar a sua tecnologia, a sua estrutura, para identificar certas situações em que não é razoável imaginar que seria um ser humano, um eleitor, por trás da divulgação de um certo conteúdo. Então, há tecnologia para identificar quando são robôs que estão impulsionando o conteúdo, quando há um indício de uma irregularidade. E essas empresas conseguem retirar esse conteúdo do ar e noticiar isso também para a Justiça Eleitoral. Então, eu acho que essa parceria da sociedade civil, dessas empresas com a Justiça Eleitoral vai ser muito importante para que a gente consiga colocar em prática o que a legislação prevê. Uma democracia não é feita de robôs, é feita de eleitores. É isso que a gente busca com a nossa atuação. Doutor Bruno, agora só para tirar uma dúvida do eleitor, né? Até na hora, para ele tentar identificar quando é ou não um abuso. Até que ponto o candidato, principalmente nas redes sociais, né? Onde grupos são criados em aplicativos de mensagem, tem aquelas mensagens de transmissão automática. Até que ponto o eleitor, ele pode entender que aquele candidato não está, assim, burlando a lei? É. A legislação expressa afirmando que é proibida a compra de cadastros para encaminhamento de conteúdo. Seja de e-mails, números de WhatsApp, telefones, é proibido que partidos políticos e candidatos comprem cadastros para encaminhar conteúdo. O cadastramento do cidadão tem que ser voluntário. Ele tem que voluntariamente buscar o cadastro para entrar numa lista de e-mails, numa lista de WhatsApp, na qual o candidato e o partido encaminhem o seu conteúdo. Então, se alguém for involuntariamente incluído nessas listas, ou se começar a receber ligações, SMS indesejados, também noticiem a Justiça Eleitoral, porque essa é uma atuação irregular. Doutor Bruno, mais alguma coisa a acrescentar? Não, só pedir ao eleitor essa parceria. É importante a Justiça Eleitoral ter o apoio do cidadão também na sua atuação. É um volume muito grande de material a ser examinado, mas podem ter certeza que o trabalho está sendo feito para que todos participem da democracia com regras limpas, com ambiente saudável de discussão. Estamos aqui para garantir isso para a população.